Olá, quarto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam ótimos, estejam se cuidando, tá bom? E hoje a nossa disciplina é ensino religioso, tá bom? Então vamos prestar atenção na aula, vamos acompanhar a explicação da professora e fazer as atividades de fixação que a professora manda. E se você prestar bem atenção nas explicações, você vai fazer uma ótima atividade de fixação de ensino religioso, tá bom, meus amores? Um abraço carinhoso a cada um de vocês. Vamos lá, então? Centro Educacional Sonho Dourado é a nossa escola, tá? Ensino religioso, como falei, professora Cleia, quarto ano, e vocês devem realizar os exercícios de fixação. Bem, nós vamos conversar hoje sobre esse amor de Deus por nós, não é? Vamos conversar um pouco sobre desse imenso amor, desse amor, sim, grandioso, gigantesco, este amor que não tem limite. Nós vamos conversar um pouco sobre este amor de Deus por nós, tá bom? Mas o que será que eu estou fazendo pra Deus? Como é que eu obedeço a Deus? Eu obedeço aos meus pais? Será que eu faço... Estou fazendo tudo certo? Como devo fazer? Não é? Com a minha família, como é que eu me comporto com a minha família? Como é o meu comportamento? Com os meus amigos? Com os meus familiares? Na minha escola? Olá, como é esse meu comportamento? Esse meu jeito de ser? Esse jeito de eu estar com as pessoas? Não é? Será que eu demonstro esse amor de Deus também pelas pessoas, como Deus demonstra por mim? Como será que eu demonstro? De que forma? Não é? Então, vamos conversar um pouquinho sobre Deus é fiel em seu amor, tá? Então, vamos lá? Deus cuida de mim É o nosso texto, tá? O título do nosso texto Deus cuida de mim Deus cuida de você Deus cuida de nós A vida é uma escola E nela E nela Aprendemos todos os dias Um pouco aqui Um pouco ali O aprendizado é uma necessidade Principalmente o aprendizado sobre Deus Precisamos conhecê-lo E bem Porque Ele, Deus, é quem cuida de nós E cuida com amor Cuida com carinho Cuida de nós Por exemplo, quando nós fechamos portas Quando nos fecham portas Através das quais buscamos O consolo A esperança Forças para prosseguirmos Nossa caminhada Na escola da vida Tal qual a galinha que abriga seus pintinhos Debaixo de suas asas Deus nos dá o seu amparo E sentimos-nos obrigados Ou, desculpa E sentimos-nos abrigados Confortados Mesmo quando nos sentimos Desorientados Sem direção na vida Precisando tomar uma decisão Sabemos que temos Deus Que nos ama E que estende sua mão Nessas horas De indecisão Precisamos dar ouvidos A voz do bom samaritano A voz do bom pastor A voz de Deus Ele conhece O que é melhor para nós Os que nele confiam Não serão abalados Mas os que preferem Confiar em si mesmos Ficarão a mercer Dos percalços da vida Não é Olha o que Deus está dizendo para nós Os que nele confiam Não serão abalados Mas os que preferem Confiar em si mesmos Ficarão a mercer Dos percalços Da vida Por isso Precisamos ensinar A criança Não é No caminho em que deve andar Porque mais Porque mais tarde Em sua vida Na idade madura Não se desviará Desse caminho Não se afastará Dos conselhos Que Deus Dos conselhos Que ouviu Dos exemplos Que viu Dos conselhos Que ouviu Dos exemplos Que viu Do que Deus Do que Deus Que o criou Sim Deus cuida de nós Ainda que as pessoas Ou que as circunstâncias Nos digam O contrário Sim Deus cuida de nós Mesmo que as pessoas Mesmo que as circunstâncias Digam Totalmente Ao contrário Quando você está Em uma situação difícil Em uma situação Complicada Parece que ninguém Olha para você Que ninguém se preocupa Com você Mas Deus Ele está ali Ele está te dando a mão Ele está cuidando Ele está fortalecendo Ele está nos orientando Ele está nos transmitindo Força para continuar lutando Esse é o amor Que Deus tem por nós Um amor que não abandona O seu filho amado Deus ele não nos abandona Não é? A fé nos fortalecerá E nos fará ver Pelos olhos do Espírito A boa mão do Senhor A nos amparar Conduzindo-nos Pelos desertos da vida Certo? Então A fé nos fortalecerá E nos fará ver Pelos olhos do Espírito A boa mão do Senhor E nos amparará Conduzindo-nos Pelos desertos da vida Porque nesses momentos difíceis É um deserto Que a pessoa Que a pessoa passa Então nesses momentos Que tem que ter fé Temos que buscar Deus E conhecer Esse Deus tão maravilhoso Tem que conhecer A pessoa de Deus Mas como é que eu conheço Deus professora? Como é que eu não vejo Deus? Através da palavra Através da Bíblia Leiam Busquem a Deus Através da palavra Dele Através da Bíblia Que é o nosso livro sagrado Que é o livro Que nós temos De mais importante A nossa Bíblia Tá? Nosso céu Pode estar cinzento Nublado Com nuvens E ameaçadoras Mas Sabemos Que acima das nuvens Há um sol Que brilha Sabemos Que acima das nuvens Há um sol Que brilha O sol da justiça O sol do amparo De Deus Que é Pai Amoroso E fiel Estás triste? Sentindo-se abandonado Em meio Às provações? Não desanimes Não desanimes Deus Deus proverá Deus cuidará De ti Te cobrirá Com suas asas Cuidará De ti Na tua dor Com todo amor Jamais te deixará Deus cuidará De ti Nos desalentos Nas provações Nas desventuras Nas tentações Onde e como estivés Deus cuidará De ti Lindo, não é? Deus é maravilhoso O Criador O Criador ama Seus filhos De maneira Incondicional O Criador ama Seus filhos De maneira Incondicional E você O que tem feito Para retribuir Esse amor? O Criador Nos ama De maneira Incondicional E nós, não é? O que estamos fazendo Para retribuir Esse amor A Deus? De que forma? Como você Tem reagido Diante das situações Do dia a dia? O que você tem feito Para ser uma pessoa Fiel Ao amor De Deus? O que será? Como nós Temos reagido Diante Como é que nós Reagimos Diante das situações Do dia a dia? Como é Repetindo, né? Como é o meu comportamento Com a minha família Com os meus amigos Como é Que eu retribuo Esse amor A Deus? Eu posso Retribuir Esse amor A Deus Através do meu amor Pelas pessoas Ajudando Ajudando Colaborando Criando situações Boas na família Criando situações Boas na família Conversando Dialogando Sendo carinhoso Sendo carinhoso Sendo amoroso Sendo atencioso Ajudando Ajudando Buscando a palavra de Deus Lendo Lendo junto Lendo junto com a família Orando junto Com a família Em busca Também De conhecer Mais a fundo Deus Tá bom? Então O que você tem feito Para ser uma pessoa Fiel Ao amor de Deus? Será que nós Obedecemos Os seus mandamentos? Será que nós Estamos obedecendo Os mandamentos De Deus Nós estamos fazendo Tudo que ele manda Tudo que ele quer Que nós Nós façamos Será que nós Estamos fazendo? Será que eu faço Da maneira que Deus Quer que eu faça Tal coisa? Será que eu Obedeço Meus pais? Não é? Será que eu tenho Esse amor Incondicional Também pelos meus pais? Então É uma retribuição Que você está dando A esse grande amor Esse grande amor Que Deus tem por nós Não é? Ser obediente Será que você também É obediente A seus pais? Será que você Ajuda de alguma forma Aos seus pais Em casa Na sua família? Não é? O que você tem feito Para ser uma pessoa Fiel ao amor de Deus? Vamos refletir agora Vamos Lá em João Tá? Lá em João No capítulo 3 No versículo 16 Que diz assim Porque Deus Tanto amou o mundo Que deu o seu filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Ele deu o seu único filho Tanto amou o mundo Que deu o seu filho Inigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Em João Capítulo 3 Versículo 16 Será que nós Compreendemos Essa forma Do amor de Deus Por nós? Ele deu o seu único Filho Seu filho Inigênito Não é? Para Para Perecer Não é? Por causa de nós Pelo seu amor Certo? Então Esse amor de Deus Ele É tão forte Mas ele é Tão grande Ele é Tão Que a gente Não sabe Nem Distinguir Este amor Tão forte Tão grande Tão Que Deus tem por nós Esse cuidado Que ele tem Esse Livramento Ele tem esse cuidado Ele nos cuida E ele nos dá Esse livramento Não é? E Deus é maravilhoso Então Está aí a palavra Uma reflexão Para hoje Está lá em João Capítulo 3 Sobre esse amor Verdadeiro De Deus Por nós Sobre esse amor Que ele tem Por nós Provando Através Do seu Filho Inigento Seu único Seu único Filho Não é? Para perecer Pelos nossos Pecados Para perecer Por causa De cada um De nós Então Espero que vocês Leiam Esse texto Bíblico Procurem Compreendê-lo Em mais textos Busquem Tá bom? Juntamente Com a sua família E Meus amores Esta foi a nossa aula De hoje Espero que vocês Tenham gostado Mas vamos falar Um pouquinho aqui Sobre as atividades De fixação Tá bom? Então Ensino religioso Vai pra casa As atividades De fixação também As vezes a professora Passa um trabalho Ou alguma atividade Mesmo Com perguntas E respostas Mas as vezes É algum trabalho Que você precisa Fazer uma pesquisa Tá bom? E as atividades Que eu vou passar De ensino religioso Vai ser Perguntas Que você vai fazer Você vai descrever Um texto Falando Desse amor De Deus Para Conosco Tá bom? Se você Essa Essa sua Retribuição Você tem Retribuído Esse amor Que Deus Tem por você Então A nossa Atividade De fixação Dessa semana Vai ser Sobre Esse tema Que nós Trabalhamos hoje Sobre esse texto Que fala Sobre Deus Cuida de mim Tá bom? Então vai ser A nossa atividade Que eu Irei mandar Meus amores Fiquem com Deus Paz No coração De vocês Sintam-se Abraçados Por Tá bom? Um abraço Carinhoso A cada um E até A próxima Aula Tchau Obrigado.